Música Feliz Navidade Feliz Navidade Feliz Navidade Prospero ano e felicidade E fala galera do Youtube tudo beleza com vocês aqui Quem fala é o Eric Fala ai galera aqui é o João Fala ai galera aqui é o Paulo Aqui é o Bruno E aqui é o policial mar general da Pena E hoje a gente vai tá trazendo aqui o nosso primeiro vídeo respondendo vocês 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 Eu postei no meu Facebook vídeo pra vocês mandarem perguntas pra gente E vocês mandaram o caso o Bruninho mandou mais que todo mundo E vocês mandaram as perguntas e a gente vai responder aqui Era pra tá todo mundo aqui Aí no caso falta o gordo Arregou 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 Como o Guilherme arregou aí Vai tá aqui no lugar dele vai ser o Bruninho Se você já é inscrito no canal já vai deixar aquele like Se você ainda não é inscrito se inscreve no canal assistindo Se inscreve no canal, eu não dou tudo Foi mal, foi mal Pergunta da Tainá Como é que a placa é proibido pisar na grama foi colocada lá? Pergunta da Michele Tá tranquilo, tá? Tá favorável O Arregão perguntou Pinguins tem joelho? Não sei Carlos Costa perguntou O Elipa é? Paralí de favela Todo mundo esqueceu o resto da letra Em um universo paralelo O Pivete pegaria a tampa Ou a tampa pegaria o JC? Cara, esse Wilber cada vez mais me surpreende Esse tipo assim Ele é melhor que a minha professora de filosofia O que ele tem de barriga, que ele tem de inteligência Pergunta da Vitória Eu já falei pro Mr. Catra e vou repetir gostoso Ai, negão, tô com... Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não sei como é que era Eu não vou, que é isso? Não, imagina, você tá pegando o fogo Tu peida, tu peida Mães solteiras precisam de muito amor, carinho, marido Próxima pergunta é da Bruna Zucraque Que é de Cezumac Olha aí o com boné, olha aí o sem boné Que diferença que é O boné é pra frente O boné é pra trás Se o vinho é líquido, como pode existir vinho seco? Ele não tem namorada, ele tá na seca, velho Sua mãe sabe que você é gay E essa é a pergunta pro João Vou perguntar então Por que aquele meu vinho não é namorada sua? Próxima pergunta é do Gabriel Sua mãe te acha bonito, mas e as minas, acham? Não Não, não Agora vamos pro combo de perguntas desse moleque aqui, ó Por que não podemos jogar cigarro na floresta? Por que não podemos jogar cigarro na floresta? Por que ele vai fumar? Feliz Navidad Por que eu estudo filosofia há quatro anos e não sei o que Sócrates fez de um poeira? Porque você é burro! Mano, ele é um jogador de futebol! Não, você é burro, cara Que loucura Por que em 2012 o Marcos foi encoxado por um pinguim? Pra vocês que não entendeu Tá aí a foto pra vocês E essa maravilha da internet Tentem explicar pra gente isso aí que vocês estão vendo Próxima pergunta é O app Vete que tampa Abre o meu Trulhei! Próxima pergunta é do Bruno Fodendo sua melhor amiga rasgando a sua prima aí? Fodendo, 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 fodendo Sua melhor amiga rasgando sua prima e comendo você Fodendo sua melhor amiga rasgando a sua prima e comendo você Um dia a dia eu vou te explicar Não era pra tu saber As novinha não me quer porque você é feio, cara É, eu te expliquei isso Mano, eu tenho 20 livros, seu pai tem gonorréa Você tem 20 livros Mas onde é que sou brasileiro? Qual o ângulo de conclusão gostoso? É aquele perfeito de 90 graus no meio da piruleta Bicho piruleta O que você vai fazer com o primeiro dólar que você ganhar do YouTube? Gastar com a sua mãe na esquina aqui lá Agora vamos pros desafios Gente, não dá pra gente fazer todos os desafios Por falta de se ter recursos Mas a gente vai tentar fazer a maioria dos desafios aqui O que der a gente vai fazer Desafio da Aline Gonçalves Desafio a vocês lançarem metralhadora O próximo desafio é da Laura Faria Se eu fosse ela não faria isso Desafio a vocês comerem uma colher cheia de canela em pó Um, dois, três Chegou de terra, velho Próximo desafio é da Michelle Desafio cada um de vocês quebrarem um ovo na cabeça Um, dois, três Olha, vocês fizeram a camiseta, velho Próximo desafio é da Amy Desafio do gelo na colher Nossa, velho Dois, três Não caiu por aí O próximo desafio é da Bruna A Marcos dar uma piruleta É da Bruna e da Vitória Esse é o menino que dá o cu, ó O bicho piruleta O próximo desafio é da Kate Ela que comeram a cabeça de alho Mas ela corrigiu e falou que ia ser um dente de alho Então, gente, eu ia trazer aqui pra vocês um tutorial de como se comer um alho Caralho, fica quieto Caralho Como se comer um dente de alho É isso mesmo Vocês vão precisar Dente de alho Uau, explosão E ao terminar você tem alho socado Pronto, só fazer sua comida Então, galerinha, esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Mas não fecha o vídeo Agora que eu tenho três recadinhos importantes pra passar pra vocês Sério, não fecha o vídeo que eu preciso que vocês escutem Que eu vou falar Primeiramente, eu queria pedir desculpas Primeiramente, não existe pra começar também, né? Queria pedir desculpas às pessoas que mandaram os desafios e a gente acabou não realizando É porque falta recurso, a gente é pobre pra traduzir tudo, entendeu? Aí não tem como a gente comprar câmera, assim, precisa de alguma câmera especial, assim, que seja menor pra gravar escondida e essas coisas Mas eu queria agradecer a todos que mandaram as suas perguntas e os seus desafios A participação de vocês foram incríveis Eu queria agradecer vocês por isso Em segundo, muita gente pediu pra mandar beijo Pra mandar abraço Pra mandar nude Pra mandar salve Pera, pra mandar nude Então, pra quem pediu, tá mandado aí Eu não falei durante o vídeo pra o vídeo não ficar grande O vídeo tá grande pra caralho Mas pra quem pediu, tá mandado Valeu, galera E a terceira coisa e mais importante Eu queria agradecer a todos vocês A gente chegou aos 200 inscritos E eu queria agradecer a vocês por isso O retorno de vocês nos últimos vídeos também foi incrível Muito like, muitas visualizações Muitos comentários E isso anima muito mais a gente a gravar o vídeo Então é isso, galerinha É o que eu tinha pra falar pra vocês Era isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, já vai deixando aquele like aí, beleza? Então é isso aí, galerinha Até o próximo vídeo Falou! Tô fodendo sua melhor amiga Rasgando seu filme e comendo você